Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje mais um vídeo de usados da semana e eu trago para vocês só coisinhas da O Boticário que eu usei essa semana, tá? De vez em quando eu trago usados da semana temáticos, uma marca só, né? Ou com algum tema diferente, dessa vez eu resolvi usar só o Boticário. Na verdade, nas últimas semanas eu tenho usado bastante o Boticário e essa semana eu separei só os da O Boticário para usar. Tem bastante coisas novas, né? Eu também tenho usado bastante coisas que eu nunca tinha usado antes, porque foram chegando e eu fui guardando para não, porque eu faço os meus rodízios, né? Como vocês sabem, então já falei até em outros vídeos, realmente acumulou algumas coisas que eu não tinha usado ainda, de hidratantes, de perfumes e aí eu tirei nessas últimas semanas para usar tudo que eu não tinha usado ainda. Dessa semana eu só usei o Boticário. Eu vou começar mostrando para vocês três body flash flashes que já estavam aqui na minha coleção, que eu já tinha usado, tá? E que eu usei essa semana da O Boticário, que foi Dreams Filtro dos Sonhos. Gente, eu adoro esse cheirinho, inclusive ele me lembra uma outra fragrância da O Boticário, que é a do Amor Love Me, que foi descontinuado. Então, se você ficou órfão daquele cheirinho, aqui você vai encontrar um cheirinho parecido, tá? Que vai mais ou menos na mesma vibe. Se você ficou órfão também do Florata Amor de Lavanda, você também vai gostar desse daqui. São um pouco mais diferentes, né? Não são tão parecidos quanto esse daqui com o Glamour Love Me, mas também tem essa lavanda adocicada por uma baunilha e eu acho que você pode gostar, tá? Usei também da O Boticário, da mesma linha Dream. Os três body flashs foi da linha Dream. Eu usei esse daqui, que é o Filtro dos... não, Filtro dos Sonhos não, Espírito Secreto. Dream Espírito Secreto, que é um frutadinho bem gostosinho também. Ele me remete a um cheirinho também de frutas vermelhas. Ele vai bem nessa vibe de fragrância de frutas vermelhas. Acho ele bem gostosinho. É uma fragrância que eu considero mais simples, porque ele é frutadinha, mas eu sei que muita gente gosta dele. Eu acho que esse também foi descontinuado, se eu não me engano. E por fim, esse aqui que é um queridinho, também da linha Dream, que é o Amor No Ar, tá? Usei os três, gente, sem hidratante. Provavelmente eu usei com um dos olhos que estavam lá pra secar. Depois eu vou fazer o vídeo de acabados de julho e vou mostrar o que eu sequei e o que eu não sequei. Tá? Esse aqui tá mais usadinho. Esse aqui que lembra, né? Tá bem? Vai na mesma vibe. Não são parecidos, mas vai na mesma vibe. Do Fantasy, tá? Da Britney Spears. Tem aquela pegadinha, aquela lembrança, mas não acho que são parecidos, né? São... vão na mesma vibe. Quer dizer, tem sua semelhança, mas também tem bastante diferença, tá? Não são iguais. Vou tirando daqui pra não fazer muita confusão. E aí, agora eu vou mostrar pra vocês os hidratantes que eu usei sozinhos, tá? Eu usei, gente, e foram pra dormir. Eu usei o Elize Blanc, tá? Vou até tirar da caixa aqui. Gente, eu tô apaixonada. Eu estou apaixonada por essa linha, gente. Hidratantes acetinados. Eu não conhecia, como eu falei pra vocês, eu já conhecia a linha Lily de acetinados, mas eu não conhecia a linha Elize. E eles são formidáveis. Eles têm a mesma qualidade. Eu considero que têm a mesma qualidade. Esse daqui é muito cheiroso. Cheiro muito gostoso. E vários perfumes vão na mesma vibe. Depois, se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo, né? Então, já tem muitas pessoas que fazem esse tipo de vídeo. Mas eu posso trazer aqui minha contribuição também. De hidratantes com perfumes que combinam, né? Então, um hidratante com vários perfumes. Pra trazer umas ideias de combinações pra vocês. Porque eu acho que vale a pena, tá? E usei também, pra dormir, o Elize tradicional. Na semana passada eu tinha usado o Elize Suxis, que eu também tô encantada. E tinha usado o Elize Nui, que também é uma delícia. E nessa semana eu usei esses dois aqui, tá? Também tem bastantes perfumes que combinam com esse Elize. Uma delícia. Ai, gente, olha só a consistência deles. Tá vendo? Eles são bem grossinhos, mas eles espalham super bem. E são muito perfumados. Se você colocar... Eu dormi com eles, né? Então, assim, eu fiquei sentindo essa fragrância bastante tempo, tá? Uma delícia. Os dois. Se eu disser aqui pra vocês qual o meu preferido. Se eu tiver que dizer, não sei. Vou pensar depois e falo pra vocês. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo sobre isso. Mas, realmente, nesse momento, eu não consigo dizer qual dos quatro é o meu preferido. Nem qual dos dois. Enfim. Aí, eu usei também pra dormir esse daqui, que é o Egeo Dolce Colors. Eu tô, inclusive, com o perfume lá fechado, lacrado, o Dolce Colors, que eu quero usar. Quero fazer a duplinha. Esse daqui já tem uma textura de mousse, tá vendo? Igualzinho o Dolce. O Egeo Dolce. E o cheirinho dele é engraçado. Não sei quem eu ouvi falando sobre. Mas, eu ouvi uma pessoa dizendo. Agora, eu não me recordo quem foi. Mas, eu ouvi uma pessoa dizendo que esse Egeo Dolce Colors, ele tem o mesmo fundinho adocicado do Egeo Dolce. E eu tenho essa mesma impressão. Eu não acho que esse hidratante aqui seja tão parecido com o perfume. O que vocês acham? Vocês conhecem? Eu achei muito gostoso. Adorei conhecer esse daqui. E, por fim, pra dormir, eu usei o Pitaia. Esse daqui, gente, da linha... Esse daqui foi da linha Nativa Spa, desses que retornaram, né? Dos relançamentos. Esse daqui, ele tem uma textura... Ele é mais leve do que o Flor de Lótus e o Monói Argan, que eu usei na semana passada e mostrei pra vocês. A textura é um pouquinho mais leve. Mas, eu achei ele bem fragrante com o cheiro, tá? Dos frutados, porque esse aqui é bem frutado. Eu sinto até um azedinho. Esse daqui, que eu acho que ele é o mais forte desses mais frescos, tá? Que o Monói Argan é um pouco mais adocicado, um pouco mais presente. O Flor de Lótus é um pouquinho mais assabonetado. Então, fica mais presente a fragrância. Esse daqui, apesar de ser frutado, fresco, até meio azedinho, eu achei que ele ficou bastante o cheirinho dele na minha pele. Tá bom? Então, gostei muito. Aqui, de combinações, eu trouxe essa daqui, que eu também não tinha usado. Desse que eu tô mostrando, eu só tinha usado mesmo os Body Splash. Os outros, eu tô usando aqui pela primeira vez nessa semana. Eu usei o Intense Cool. Gente, eu não sei se essa linha vai ser descontinuada, eu vi uns boatos, mas assim, só faltava comprar esse e eu amei esse daqui, gente. Cheiro de roupa lavada, cheiro de roupa limpa, cheiro de amaciante. Uma delícia. E engana, ele é bem amiscarado, bem amiscarado. Engana-se quem acha que esse perfume aqui é bobinho, tá? Nossa, acho que vale super a pena, tá? E eu usei ele com o Melissa Alecrim. E acho que ele combina também com o Flor de Lótus, tá? O Melissa Alecrim é uma delícia. Eu acho que ele vai ficar super bem em dias bem quentes. Melissa e Alecrim... Melissa é uma... Agora eu não sei se é Cidreira. Tem um outro nome, né? Eu acho que a Melissa é a Cidreira também. É... Alecrim também é uma erva. Então, assim, é mais herbal. Tem um adocicado também, mas ele é bem fresco, tá? Acho que a textura dele é um pouquinho mais leve também. Tanto o Melissa Alecrim quanto o Pitaia e o próximo que eu vou mostrar, dessa linha, desse relançamento, tem uma textura um pouquinho mais leve do que o Manoergan e o Flor de Lótus, tá? Eu acho que eles são os que são um pouquinho mais grossos e um pouquinho mais fortes quanto o cheiro. Sendo que o Pitaia, como eu disse, apesar de ser fresco, também tem bastante perfumação. Esse aqui é bem levinho. Tanto a perfumação quanto a sensação do hidratante. Acho ele mais leve, tá? Achei que essa dupla deu super certo, mas quero usá-lo novamente com o Flor de Lótus, que eu acho que vai dar muito certo, tá? Assim, uma outra dupla que eu fiz foi com esse daqui, o Lixia, né? O último aqui do relançamento da Tiva Spa. Bem frutadinho também. Esse aqui eu acho mais leve do que o Pitaia na perfumação. E ele, assim, ele é adocicadinho. Eu já usei Lixia antes. Eu usei um kit do Lixia com sabonete, esfoliante, sabonete normal. Eu gostei muito e aí eu comprei novamente esse daqui. Ele é adocicadinho. Ele tem um frutal mais adocicadinho, né, do que o Pitaia e o Pitaia. E ele tem uma fragrância um pouco mais leve. Usei ele, gente, com o Ani Sweet, tá? Que eu achei ficou perfeito, porque o Ani Sweet, ele também fica assim na minha pele. Ele fica adocicado, o frutal adocicado, confortável, gente. Eu tô até, eu tô meio apaixonadinha. Eu usei num dia de calor. Aqui, de vez em quando, hoje tá até mais friozinho, mas fez, tem dias que tá fazendo bastante calor, tá? Então, essa combinação fez super sucesso num dia que tava essa temperatura e eu amei. Ah, inclusive, gente, eu estou sabendo que o Ani Sweet saiu de linha, né? Eu tô sabendo que vai sair de linha a linha Intense toda. E o Ani Sweet, junto com esse daqui que eu já vou mostrar, também saiu de linha, que é o Nio Aqua Fresca. Todos esses novos na coleção, graças a Deus, eu consegui comprar, porque eu não consegui pegar o Coffee 1 no Paradiso, gente. Esse saiu de linha já. Não tem loja, não tem no site, não tem lugar nenhum, tá? Ah, esse aqui eu consegui, mas o Paradiso ficou. Aí, não deu tempo de pegar, infelizmente. Eu ficava adiando por conta da performance dele, que as pessoas falavam mal. Acabei não conseguindo pegar, uma pena. Esse daqui eu consegui pegar. Que delícia, gente. Só tem um problema. Na minha pele, pelo menos agora, ele novo, ele não fica nada nadinha, tá? O Ani Sweet, ele ficou moderado na minha pele, tanto em projeção quanto em fixação. Mas o Nio Aqua Fresca ficou muito levinho, tá? Eu tomei banho desse daqui. Também foi num dia quente. E, infelizmente, ele não ficou muito tempo. Acho que ele ficou umas duas ou três horas na minha pele só. Depois disso, tinha que ficar sentindo bem rente a pele, pra sentir alguma coisa. Ele, gente, eu usei sozinho nesse dia, que tava bem quente. Eu quis usar sozinho. Mas eu acho que super combina com esse daqui, tá? Vão na mesma pegada, aqui a caixinha. Vão na mesma pegada. Acho que super vai funcionar o Nio Aqua Fresca com o Melissa Elecrim. Eu já ouvi muitas comparações desse Nio Aqua Fresca com o Light Blue. E é aquilo, né? As pessoas fazem muitas comparações, porque tem limão, aí tudo que tem limão parece o Light Blue. Vai na mesma vibe, né? De perfumes cítricos, com o fundo adocicado. Mas eu não acho que eles sejam tão parecidos, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Usei também de perfume. Esse Florata My Blue, que eu usei no domingo, gente. Olha. Esse perfume é um perfume que me encantou de uma forma, porque eu não esperava gostar tanto dele, tá? Eu tô realmente encantada por esse perfume. Alguns perfumes, gente, atalcados, eu não gosto muito. Quando ele é muito atalcado, eu me incomodo um pouco, principalmente em dias mais quentes. Mas esse daqui, ele me traz, me remete à mesma sensação que o Florata Flor Supreme. É um atalcadinho, não são iguais, tá, gente? Mas é aquela sensação de atalcado de maquiagem. E ficou super gostoso na minha pele. Eu sei que muita gente disse que ele ficou meio seco, né, faltou do sor. Mas na minha pele, ele ficou... Tem gente que falou que ele ficou muito amadeirado. Mas na minha pele, ele ficou super gostoso, confortável e levemente adocicado. Inclusive, a Neia, gente, minha amiga do canal Cheiros e Dicas da Pretinha, ela falou que preferiu o Body Splash do Florata My Blue. Ela preferiu o Body Splash porque ele ficou mais adocicado na pele dela. Então, vale a pena vocês conhecerem, tá, antes de vocês comprarem. Para mim, ficou excelente. Na minha pele, ficou ótimo, ótimo, ótimo. E por fim, gente, por fim, eu usei um que... Eu estou completamente apaixonada, tá? É assim, eu estou num grau de amor. Inclusive, gente, eu queria depois fazer um vídeo para vocês sobre os lançamentos. Não sei se eu faço mais para o final do ano, se eu faço agora com o primeiro semestre. Sobre os lançamentos que arrebataram no meu coração, que eu realmente acho que valeram a pena. E esse foi um dos que valeu muito a pena. E eu vou dizer para vocês, a O Boticário, esse ano, está arrasando, tá? Esse lançamento, eu fiquei um pouquinho receiosa porque ouvi falar que ele manchava a pele, mas ele não manchou a minha pele, tá? Nem as minhas roupas, eu não tive essa experiência ruim com ele. E eu vou falar para vocês, a fragrância dele... Inclusive, eu estou com a blusa que eu usei, estou com a mesma blusa que eu usei rápido no sábado, esse perfume, saí para almoçar. E aí, hoje, eu botei essa mesma blusa, que eu fui rapidinho ali no shopping para comprar algumas coisas para minha filha. E, gente, esse perfume aqui, ele gruda na alma da gente. Ele gruda no cabelo, ele gruda na roupa, ele gruda no corpo. E gruda com uma fragrância deliciosa. Inclusive, as pessoas fazem uma comparação entre ele e o Olympia Legend, né? Eu tenho o Legend, gente. Vejo algumas nuances que são parecidas, mas eles têm bastante diferenças. Não acho que quem tem um não precisa ter o outro. Acho que quem tem um pode ter o outro se gostar do outro. Vale a pena você experimentar. Eu estou apaixonada por esse e quero também, gente, o Liz Intenso, que foi o outro que me arrebatou. Ah, o Boticário está arrasando. Estou muito apaixonada, gente. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu amei fazê-lo. Amei usar esses produtos do Boticário. Eu amo muito, 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 muito os produtos do Boticário. Fazem parte da minha vida, da minha história. Espero que vocês tenham gostado também, tá bom? Gente, um grande beijo para todos. Uma semana abençoada. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.